Parabéns para aquele grande vencedor do iPhone, é tudo por hoje. Eu se fico adreto e até o próximo fim de semana. Para Nokia ou Motorola, não tem certeza, manhosqueta dava bola. A mim tem China, a mim tem escola, iPhone 11 dentro caixa, ainda criola. Ei, dá saldo, mega, mas na mesma ainda catiga. Ressorante, tudo pago, 30 euros na barriga. 30 euros na barriga. 30 euros na barriga, dá saldo, mega, mas na mesma ainda catiga. Ressorante, tudo pago, 30 euros na barriga. 30 euros na barriga. Você vem cancelar, ok? Próximo bezei, Huawei. Huawei, iPhone 4, Huawei. Huawei, um par de sapato, Huawei. Huawei, sapato barato, Huawei. Huawei. Panchora, panxita, pampupa. Assim que o tapiri, desculpa. Respeito, bocoyan e culpa. Me bufam, má bufadja. Se espegou, nunca ta taga. Me estou na chompa, esratadja. Graça dogma, um bofatada. Es emociona, es decepciona. Ta dançou ganas, ou paipónica funciona. Si era Nokia ou Motorola. Ten certeza, man jos kieta da babola. Hoje em que tomo arvên. Ha-ha. 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 Tchau.